Olá e seja muito bem-vindo eu sou o Aka e galera hoje eu vou explicar para vocês porque que vocês gostam aqui do canal do Aka tá vocês gostam dos vídeos que eu produzo para vocês vocês realmente deveria agradecer a Tigris olha só bom tudo começa galera com um plano desse casal aqui que eu tô mostrando para vocês ó em particular esse são a Ju e o fogo só para vocês entenderem tá a Ju na época ela morava com a Tigris e o fogo morava comigo e os dois estavam pensando em apresentar a Tigris para um outro amigo meu por incrível que pareça que esse cara aqui ó o Jonatas quero deixar claro o seguinte tá nem eu e nem a Tigris a gente sabia disso a gente ficou sabendo disso muito mais tarde depois tá mas beleza me acompanha até aqui olha só na época existe um bar chamado morso eu acho que ele existe até hoje mas não no mesmo lugar tá lá em São Paulo e lá era um lugar que o Jonatas e eu nós gostávamos muito de ir para lá por conta da música boa tinha algumas bandas bacanas tudo mais e uma bela manhã de sol né a banda que ia tocar no morso era um Beatles cover que era chamada de zoom Beatles uma banda que a gente adorava e em particular um clássico da da casa ali e o próprio Jonatas ele tava movimentando todo mundo para ir já que ele tava prestes a mudar-se de São Paulo tá o fato é que a gente gente foi para esse bar e na época esse casal aqui de novo a Ju e o fogo ele estava no início do namoro deles tá então a Ju resolveu convidar todas as suas amigas lá da república para ele para não se sentir meio deslocada ela ainda não conhecia todos nós direito certo então pronto galera foi assim que eu conheci a tigres eu conheci ela no Morrison tá eu devo confessar que ela foi bem difícil foi a conversa mais difícil com a mina embalada tá olha só essa outra amiga dela aqui a Raquel ela estava com ela naquela noite e as duas estavam bem num cantinho ali e então se misturava com a gente né bem quietinhas ali e tal então obviamente foi o carudão aqui conversar com elas né então eu cheguei na tigres da balada né aqui entre a gente e perguntei oi vocês são as amigas da Ju que moram com ela lá na república ela me explicou que somente ela morava com a Ju a Raquel não enfim né começou um papo ali ah inclusive tigres dá uma olhada nesse videozinho aqui que a Raquel preparou para você ó lá direto da Espanha hein a Raissa é muito difícil falar da Ra porque a Ra é uma pessoa muito incrível então qualquer coisa que você falar dela vai parecer muito pouco porque não dá para descrever a Ra é uma amiga perfeita que você pode contar em qualquer momento em qualquer momento ela tá aí para você ela me ajudou a passar por um dos piores momentos da minha vida era uma das poucas pessoas coisas que sabia e não podia ser diferente tinha que ser com ela e e a Ra é impossível ficar entediada perto dela é uma das pessoas mais divertidas mais engraçadas que eu conheço uma das pessoas mais atrapalhadas também na faculdade ela dormia na aula dormia na frente da supervisora na reunião e ao mesmo tempo é uma das pessoas mais inteligentes e competentes que eu conheço só não tão competente para comer Nutella porque ela é que tem uma criança fica com um chocolate todo na cara e é por isso que eu adoro a Ra esse espírito jovem dela essa alegria contagia todo mundo e é uma delícia uma delícia perto dela é incrível ai gatinha eu sinto tanto sua falta você é uma das pessoas que eu queria que tivesse aqui do meu lado todos os dias para passar todos os dias com você mas bom só quero que você saiba que eu te amo muito 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 mesmo e que você nunca nunca esqueça da pessoa maravilhosa que você é te amo muito gatinha um beijo enorme Raquel valeu por topar participar dessa furada aqui hein e olha você tem razão a tigris correndo Nutella não costuma dar muito certo olha só galera bem continuando galera provavelmente a tigris foi uma das minhas mais difíceis de conversar como eu já comentei com vocês e se misturar que eu já conversei na vida porque que eu estou dizendo se misturar porque ela não queria sair do cantinho dela e vir falar com a gente bom era uma desculpinha de que ela estava com a bolsa dela de que não dava para ficar carregando vou te falar viu eu sei para ela que todo mundo deixava as bolsas tipo lá no Morrison galera todo mundo deixava as bolsas numa parte de cima ali do bar certo e mesmo assim ela continuou mantendo esse argumento não minha bolsa meu Deus no final eu tive que usar todo o meu enorme charme e várias das minhas ótimas cantadas que eu aprendi lá na quinta série para conseguir trazer ela para a pista de dança lá ficamos curtindo a banda e conversando infinito sério a gente conversou infinito aquele dia confesso que foi a melhor conversa com uma mina que eu tive em uma balada também daí no fim da balada galera olha só o que vocês acham que aconteceu obviamente não rolou nada tá eita vida difícil meu Deus do céu mas beleza ficamos falando ali por muito tempo ainda no celular na época e eventualmente acabamos namorando né numa outra oportunidade deu certo e eventualmente a gente acabou namorando ali na verdade esse início do nosso namoro foi bem intenso nós nos vimos praticamente todos os dias e era muito gostoso passar tempo junto com ela de verdade mesmo quando eu estava jogando fazendo trabalho na faculdade a gente ainda meio que estava junto sabe olha só só para vocês entenderem o que aconteceu quando eu estava fazendo alguma coisa nesse sentido no final acabou que o plano desse casal aqui não deu muito certo assim pelo menos não foi exatamente o que eles planejaram ah e falando da Ju Tigris ela também preparou um videozinho para você olha só eu conheço essa mulher tem 11 anos 11 e aí eu acho que eu posso dizer que nesses 11 anos eu vi muita coisa se transformar na vida dela e eu vi essa mulher que eu conheci já muito mulher se transformar numa mulher incrível ela já era incrível mas com o passar do tempo foi ficando cada vez mais essa mulher é demais ela é sensacional ela é um amor de pessoa e é uma referência para um monte de coisa que eu estudo Raíssa você é maravilhosa eu te amo muito minha amiga medo dessas referências aí Ju valeu demais tamo junto vou ir resumindo os acontecimentos até aqui em diante porque senão o vídeo ficaria aqui de uns 50 dias pelo menos o fato é que nós começamos a namorar ela me apresentou para os amigos dela fomos morar junto e tcharam veio esse moleque aqui e a gente para quem não sabe tá perdão galera e na verdade para quem não sabe o Joaquinha nasceu em casa essas aqui são as imagens do nascimento dele foi uma loucura só porque não foi uma coisa exatamente planejada enfim eu posso entrar nesse nesse assunto em algum momento depois mas o fato é que ele nasceu dentro do apartamento de 48 metros quadrados galera e falando no Joaquinha obviamente Joaquinha também preparou um vídeo para a mamãe né olha só tigres Oi mamãe eu te amo muito você me criou e criou meu coração então estou te dando meu coração eu te amo tanto que não dá nem para falar e você é minha melhor mãe tchau valeu demais baixote valeu por ser topado fazer esse vídeo com o papai e valeu por fazer muitas caras e bocas diferentes nas fotos cara te amo tá e aí galera tudo completou vieram a família nos visitar conhecer o Joaquinha daí vieram os amigos e tudo foi bem gostoso de verdade foi muito cansativo em vários momentos mas é muito gostoso vivenciar isso tá e falando em amigos visitando não poderia faltar uma surpresa de uma certa pessoa né sabe quem também te preparou uma surpresa tigres obviamente a Mari tá então antes de rodar para contextualizar todo mundo aqui que está assistindo o vídeo a Mari é uma das melhores amigas da tigres inclusive nós fomos padrinhos de casamento dela com essa história eu conto em outra oportunidade enfim conto para vocês o que rolou exatamente fala aí Mari Oi amiga tudo bem espero que você esteja muito feliz com essa surpresa e eu vim aqui falar um pouquinho do quão importante e especial você é para mim bom a gente se conhece já tem mais de 10 anos e ao longo desse tempo eu tive a oportunidade e o privilégio de acompanhar de perto essa mulher maravilhosa incrível dedicada estudiosa carinhosa e amiga fenomenal que você é eu só tenho a agradecer e eu só posso dizer o quão orgulhosa eu sou de ter você na minha vida de ter uma pessoa como você é comigo em tantos momentos importantes mesmo a quilômetros de distância de mim hoje já estando vivendo na mesma casa já tendo dividido uma beliche independente independente desses fatores eu fico muito feliz por você continuar na minha vida eu te amo demais continue assim Mari valeu demais pelo vídeo e por não deixar passar esse mico aqui sozinha tamo junto tá continuando galera nem sempre foi fácil né é bom dizer isso a tigres e eu nós tivemos uma evolução muito grande como pessoa e como pais né num período muito raro num período muito curto de forma muito rápida de forma repentina com a quinha a quinha ele não foi exatamente planejado não tinha sido ruim mas não foi planejado na época né não que ser planejado ou não defina alguma coisa também mas tudo foi desenrolando e foi acontecendo sabe ah e lembra que eu falei que a gente tinha que agradecer ela pelo canal bom aqui vai o primeiro enorme motivo galera tá gravem essas coisas aí nessa época obviamente meu tempo era bem curto e geralmente eu estava assim ou assim e nesse meio eu ainda tinha uma tese de doutorado pra terminar galera e aqui a tigres foi nossa foi muito brother apesar de toda dificuldade dela tá olha só ela também me apoiou infinito pra não abandonar o canal né pra continuar tentar levar as duas coisas me dando apoio ali mesmo falando que a gente ia conseguir e beleza depois disso né a gente viajou muito cozinhamos muito uma coisa que a gente adora fazer a gente viajou mais e daí a gente cozinhou mais e a gente sempre curtiu muito a companhia um do outro a gente sempre sente falta de estar um junto do outro sabe a gente sempre foi muito parceiro essa é a verdade e essa é a beleza da nossa relação e agora galera olha que momento maravilhoso sério galera nada no mundo pagam esses momentos aí pra mim tá isso aí é é impagável pra mim de verdade bom depois do meu doutorado nós viemos pra Jataí que é a cidade que nós moramos atualmente tá e aqui nós tivemos a incrível oportunidade de conhecer duas grandes pessoas a tia Nath e o tia Fred né dois super amigos que estão com a gente pro que deve é só pra vocês terem uma noção da intensidade da amizade entre a gente olha só o vídeo que a Nath preparou pra Tigres linda do jeito que é da cabeça ao pé do jeitinho que for amiga eu te amo saiba que você mora no meu coração e eu vou ler o que eu escrevi pra te dizer porque senão eu fico nervosa não consigo falar você é uma mulher incrível em todos os sentidos e em todos os papéis o mais gostoso na nossa amizade é que eu posso ser eu mesma você é um porto seguro pra mim e eu acho muito gostoso poder dizer que eu me sinto parte da sua família saiba que você tem um pedaço do meu coração e que com certeza vai ter um pedaço do coração do Caduzinho é isso eu te amo infinito e além eu te desejo sempre pra sempre melhor adorei a cantaria Nat tamo junto valeu demais valeu por me dar suporte aqui nesse vídeo e aqui galera vem outro enorme motivo que precisamos infinitamente de novo agradecer a Tigres e já tem em algum momento no momento inicial que nós estávamos aqui eu decidi deixar o canal de vez eu tava bem cansado e quando a gente chegou eu tava trabalhando em três lugares diferentes e isso me deixava muito exausto e isso também sacrificava tempo demais com a minha família tempo exatamente com ela muitas vezes só pra vocês entenderem e foi nesse contexto que essa mulher maravilhosa apareceu de novo ela levantou meu ano e falou vamos meu filho tá zoando você não pode abandonar um pedaço de você não tamo junto nessa aí bora bora aí a gente vai fazendo um sacrifício que nós precisarmos então galera depois de uma longa conversa com ela eu decidi de fato dar um tempo do canal mas não desistir do canal na época eu precisava desse tempo eu tava meio cheio demais mas eu também decidi que depois desse tempo eu ia continuar assim no canal então galera é isso aí tá aqui foi um pouquinho da minha história com a Tigris e e as grandes razões pra esse canal ainda existir tá se não fosse ela com certeza o canal já tinha parado eu já estava fazendo outras coisas e Tigris você sabe que eu te amo né muito mesmo de verdade primeiro mais de 3 mil e a cada dia mais feliz dia dos namorados um pouquinho apresado só um pouquinho só um pouquinho bom aquele abraço galera valeu por ter me acompanhado até aqui e tchau 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 Amém. Amém. Amém.